Senhor presidente, senhoras e senhores, senhor presidente, venho a essa tribuna falar de um decreto, se o governo gosta de decretos, que não é de agora, mas é desse ano, mas de julho desse ano, que foi uma das formas, deputado Gilberto Palmares, que esse governo entendeu que deveria dialogar com essa sociedade em rebeldia, essa sociedade inquieta, essa sociedade faminta de direitos, de um outro projeto de cidade, o governo responde com um decreto, que é típico, esse decreto que criou a Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo, diga-se passagem, vandalismo não é nenhuma tipificação penal, mas cria-se uma comissão com Ministério Público, Secretaria de Segurança, Polícia Civil e Polícia Militar. Secretaria de Segurança, Polícia Civil e Polícia Militar, cabe ao governo. O Ministério Público é a nossa surpresa, porque entra como se fosse subordinado a um decreto de governo. Me parece, essa semana, segundo li e ouvi, o Ministério Público começa a dar sinais de que acham que essa comissão já deu o que tinha que dar. Aliás, não deveria nem ter sido criada. Isso não significa que sejamos aqui favoráveis a qualquer ato mais violento, seja contra quem for. Eu não concordo por uma questão de método, mas eu entendo. Eu acho que nesse teatro público das reivindicações, essa cidade, deputado Paulo Ramos, que é a cidade modelo dos negócios, que é a cidade sonho das empreiteiras, é também a cidade da rebeldia. A mesma cidade das negociatas vira a cidade dos protestos. Talvez não por coincidência, talvez por uma relação direta. Talvez persista no Rio de Janeiro tamanha manifestação, tamanha mobilização, porque persiste no Rio de Janeiro uma relação entre público e privado, para lá de suspeito no que diz respeito a esse governo. A resposta, criando uma comissão que, honestamente, além de ilegal, além de ilegal, é imoral. É absolutamente ilegal. Essas prerrogativas dadas a essa comissão só poderiam existir se fossem oriundas de um poder federal e não de um governo estadual e que é alvo desses protestos, mesmo com um bom debate que temos que travar sobre a violência dos protestos, tanto a violência da polícia, que não pode se comparar à violência do Estado, mas com a radicalização do movimento. Mas, enfim, cabem debates, cabem reflexões. Agora, criar por decreto essa comissão, que vem agindo de forma autoritária, como é a natureza desse governo, que vem agindo de forma ilegal e vem prendendo pessoas, entrando na casa das pessoas. Deputado Malafaia, hoje nós temos duas pessoas presas, que foram presas em junho. Duas pessoas presas. Um deles era um morador de rua e o outro um trabalhador ambulante. São as duas pessoas que se mantêm presas. Hoje estão no complexo de Bangu. Ou, talvez, agora na Casa de Cristóia de São Gonçalo me falha a informação correta, mas foram em determinado momento para Bangu. Acho que estão em Bangu, sim. É um trabalhador ambulante e um morador de rua. Resultado dessa grande repressão do governo Cabral. E, mais do que isso, algumas pessoas foram detidas porque tinham canivetes em casa, porque tinham livros anarquistas, revistas anarquistas e uma pessoa porque tinha uma máscara de porcelana, porque não pode. Então, essa ânsia de produção de provas para criminalização dessas pessoas, para criminalização dos movimentos, para caracterização da lógica do vandalismo como se o grande problema do Rio de Janeiro fosse o vandalismo. Não fossem as pautas que levaram tantas e tantas pessoas para as ruas. É uma tentativa torpe de desfocar o necessário debate. De criar uma outra pauta entre a violência da polícia de um lado e o vandalismo do outro. Lamentavelmente, contando com o Ministério Público para isso. Feito por decreto, pois não, deputado Paulo Ramos. Esta comissão, ela seria mais apropriada em estado de exceção. É um instrumento fascista. Tem feito busca e apreensão em residências, mesmo sem autorização ou sem determinação judicial. É lamentável, lamentável, que o Ministério Público tenha se amesquinhado. O Procurador-Geral de Justiça, doutor Marfan Vieira, ao dizer hoje que a Comissão pode ser extinta por já ter cumprido com o seu papel, demonstra claramente a submissão do Ministério Público aos interesses do Poder Executivo. Lamentavelmente, que muitos procuradores de justiça e muitos promotores estão se insurgindo contra essa capitulação. É lamentável que o Ministério Público não tem que ser um instrumento do governo. Tem que ser um instrumento da sociedade. Concordo plenamente, deputado. Eu queria ter o trabalho aqui de ler dois artigos desse decreto, deputado Malafaia, porque é muito grave. A gente está tratando aqui de algo muito grave. O artigo 2º diz, caberá a essa comissão, chamada de SAVE, tomar todas as providências necessárias à realização de investigação da prática de atos de vandalismo, que é absolutamente vazio, podendo requisitar informações, realizar diligências e praticar quaisquer atos necessários à instrução de procedimentos criminais, com a finalização de punição dos atos ilícitos praticados no âmbito das manifestações públicas. E o outro artigo, as solicitações e determinações dessa comissão, encaminhadas a todos os órgãos públicos e privados do Ombro do Estado do Rio de Janeiro, terão prioridade absoluta em relação a quaisquer outras atividades de competência. Ou seja, cria uma hierarquia. Então, diante de um homicídio, a investigação do homicídio não tem prioridade. Diante de um sequestro, uma investigação do sequestro não tem prioridade. A prioridade é proteger o governo Sérgio Cabral das manifestações de rua, criando a figura de um grande problema do Rio de Janeiro, que é o vandalismo, que essa casa, inclusive, contribui muito com uma lei torpe de proibição de máscara, como se não fosse um símbolo absolutamente legítimo das manifestações e não de anonimato. Aliás, eu quero parabenizar os deputados com essa lei, porque ontem conseguiram prender o Batman. Parabéns, deputados. Essa nova lei da proibição das máscaras permitiu ontem aquilo que Gotham City não tinha conseguido, a prisão do Batman. Parabéns. Estão todos os senhores de parabéns. Batman em apuros. Faltam Robin, faltam outros ainda a serem detidos nessa importante contribuição do Parlamento e na importante contribuição do governo nessas manifestações. Isso é patético, senhores, patético, porque leis obtusas como essas e governos absolutamente caóticos como esse, para não usar outro adjetivo, levam a esse tipo de situação. A prisão do Batman. Mas não é o Batman miliciano, conhecedor de muitos aqui. Não. É o Batman personagem, um rapaz fantasiado de Batman. Ele é suspeito, não pode. Imagina o perigo que tem Batman solto nas ruas do Rio de Janeiro, mas não é aquele outro da Zona Oeste, que mesmo o preso continua mandando e desmandando naquela região, tão conhecida de tantos outros aqui dentro. Não. Eu estou falando de outro Batman. Estou falando de um rapaz preso ontem porque estava fantasiado de Batman. na manifestação de apoio aqui aos professores e contra essa comissão, inclusive. Nessas situações inusitadas, nós poderíamos ser poupados. Se tivéssemos o bom senso de entender que diante das manifestações, o que deveríamos fazer era pensar o projeto de cidade, era pensar o projeto da relação público-privada, era trazer transparência para essa casa e para o poder público, era trazer decência a esses governos. É disso que as ruas estão clamando. As ruas estão clamando por saúde pública de qualidade, por educação pública de qualidade, estão os professores acampados aqui na porta, por mobilidade urbana. Essa é a pauta. A pauta é de justiça, a pauta é de decência. A pauta não adianta tentar forjá-la se utilizando de comissões que seriam absolutamente compreensíveis nos tempos da ditadura. Já passamos por isso. Já viramos essa página. Não faz sentido. É uma aberração. E diante do mundo das aberrações, está aí. O prêmio a essa lógica foi ontem a prisão do Batman. Comemorem. Gotham City está mais tranquila. Obrigado.